Quadros que representam a nossa regionalidade, principalmente Barra do Gaças e Aragaças. Telas que trazem um pouco de cada trabalho desenvolvido pela artista Peônia, que apresenta na Galeria Renato Fonseca de Carvalho algumas de suas obras. Nós estamos aqui tendo o privilégio de desfrutar do movimento da Galeria Renato Fonseca e também podendo contribuir com essa movimentação, trazendo o nosso trabalho para ser visto aqui. Porque não adianta a gente produzir as obras, a arte que a gente conhece e sabe fazer, se ela não for vista. Lena, as pessoas vêm conhecer sua loja e também admiram o trabalho da Peônia. Sim, é um trabalho muito bonito, né? Essas artes, as pessoas vêm visitar as artes, entram nas lojas, acabam comprando também. Isso é bacana. É algo recíproco. Sim. É algo que realmente chama a atenção, essas obras, as telas, todo o trabalho artesanal. Exatamente. Muita coisa linda, a pessoa vem a ver cada... assim, é obra de arte mesmo, é uma coisa assim de Deus, é um dom maravilhoso mesmo. Cada coisa muito linda que a Peônia, que é a nossa artista aqui na nossa cidade. É bom que movimenta toda a galeria. Sim, positivo, com certeza. Beleza.